Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Sempre uma alegria enorme poder estar com vocês aqui podendo falar sobre temas relevantes pra gente, né? Muito bacana, inclusive quando a gente vai falar sobre temas que você pediu e que eles podem trazer orientação pro seu dia a dia, abençoando a sua vida Aliás, super bacana é saber que o que a gente faz aqui tem abençoado tantas vidas É muito gostoso receber a sua mensagem, o seu e-mail, falando sobre o tema do programa e como ele refletiu pra você, o que ele significou pra você e como ele abençoou você, essa é a nossa missão E você sabe muito bem disso, né? Quando a gente realiza alguma coisa que faz sentido, que tem resultado isso nos enche de alegria E é assim que nos sentimos, muito felizes por poder estar abençoando a sua vida Rede Boas Novas de televisão, transmitindo Jesus 24 horas por dia E sabe, nós não fazemos isso sozinhos, nós temos um grupo de pessoas que nos ajudam nessa missão São os nossos semeadores de Boas Novas a quem eu não consigo deixar de agradecer a cada dia que eu estou fazendo aqui o Cabeça Pra Cima Porque você, semeador, faz toda a diferença Você que ora pela Boas Novas, você que contribui financeiramente para que nós possamos alcançar as nossas metas e entregar o amor de Jesus em tantos lares, em tantas vidas Que o Senhor abençoe cada um de vocês Que Ele guarde a vida de vocês e que Ele possa atender O desejo dos corações de todos vocês Semeadores e não semeadores Nós oramos por todos que são Que nos acompanham aqui na Rede Boas Novas de televisão Hoje a gente vai falar de um assunto que ele é bastante interessante Porque segundo a própria Bíblia, que é o nosso manual de normas e procedimentos A palavra de sabedoria, ela é um dom A Bíblia diz isso, palavra de sabedoria é um dom Mas e quanto a sabedoria popular, a sabedoria a qual nos referenciamos a cada dia Quando a gente diz assim que uma pessoa é sábia O que é essa sabedoria? O que ela significa? É também um dom ou é algo que pode ser para todos? Qual a relação existente, por exemplo, entre sabedoria, conhecimento e inteligência? Será que são sinônimos ou são coisas diferentes? No Cabeça Pra Cima de hoje nós queremos refletir com você sobre sabedoria O nosso tema, dom da sabedoria Começamos com o informativo e já já eu apresento para vocês os nossos convidados super especiais Sabedoria, segundo um dicionário, significa conhecimento do que é certo ou verdadeiro Aliado a juízo de valor quanto à ação Ela capacita as pessoas a identificar objetivos e estabelecer foco apropriado Proporcionando uma vida significativa e recompensadora Ela também é uma das palavras mais importantes da Bíblia Principalmente quando fala de comportamento e relações humanas É a capacidade ou habilidade de aplicar por meio do conhecimento adquirido ações e palavras É isso aí Você se considera uma pessoa sábia ou você de vez em quando tropeça com essa questão E reconhece que faltou sabedoria para lidar com alguma questão Hoje nós vamos falar sobre essa questão de sabedoria É um dom? Não é um dom? É para todos? Não é para todos? E você sabe direitinho o que significa palavra de sabedoria segundo a Bíblia? Vamos lá Conosco, para refletir sobre o tema Recebo aqui no estúdio Francisco Nery Ele que é pastor e também coordenador do DERE Que é o Departamento de Ensino Religioso da UMEB Ordem dos Ministros Evangelicos no Brasil e no exterior Bom ter você aqui de novo, já estava com saudade? Eu também, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus continue te abençoando, Celeste E todos os componentes dessa equipe maravilhosa E todos que estão participando desse programa Através da sua atenção, através da sua dedicação É um tema instigante, eu acredito, eu tenho certeza Que o Espírito Santo de Deus nos conduzirá No meio desse debate extremamente oportuno Bacana, bacana Também acho que ele é muito oportuno, é uma palavra certa Que bom E também conosco, queridos, a Clara Maria Cavalcante Brum Clara, ela é mestre em filosofia pela UERJ E também é professora da Universidade Veiga de Almeida Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente É um prazer, é todo meu É sempre importante estar presente em um debate desse Principalmente tentando representar a filosofia Que é um caminho bem interessante de reflexão crítica É verdade Obrigada É verdade Falar sobre sabedoria é, de certa forma, um bom desafio mesmo Porque muitas vezes a gente confunde, mistura essas questões Nem toda pessoa que tem muito conhecimento Ela é necessariamente uma pessoa sábia Dá para definir sabedoria? Eu vou começar com a nossa filósofa Afinal de contas Difícil, aliás, a filosofia só coloca perguntas difíceis, né? Nós já vimos que a sabedoria, uma pessoa sábia É uma pessoa que usa a sabedoria, um certo conhecimento Se eu fosse buscar na filosofia um amparo Como a gente já até conversou Eu falaria de Aristóteles um pouco Aristóteles foi um grande pensador E que nessa linha, na ética Ele soube colocar com muita propriedade Ele vai dizer que a sabedoria é um conhecimento do bem E vai trazer a sabedoria prática no sentido da palavra frônesis Então eu tenho conhecimento do bem E eu faço o que é certo nas minhas escolhas cotidianas E aí, lembrando também, né? Já que a gente está na tradição grega Um poeta antigo chamado Píndaro Ele tem uma frase belíssima Ele diz A sabedoria é o conhecimento temperado pela ética E o que é a ética, né? A ética é o reconhecimento da dignidade do outro É uma ação que sempre respeita o outro Bacana, né? Interessante essa colocação Essa conceituação De que é algo do bem Quando a gente usa toda a inteligência, etc Pela definição Se a gente não usa para o bem Não é sabedoria, né? É bacana, hein? E aí, Francisco? Eu gostei muito, né? Da colocação da professora e da mestra Extremamente oportuna Fundamentada E é instigante o tema Pela palavra de Deus Deus, ele é supremo Em sabedoria, conhecimento, bem E nós vemos justamente Essa questão que ela bem pontuou Da ética, do conhecimento e da prática, né? Um conhecimento Que se traduz numa atitude Que te leva a realizar aquilo que seria o certo O bem Para sempre seguir o caminho da verdade Como falar sabedoria à luz da palavra de Deus Nós falamos de Salomão Salomão, ele era filho do rei Davi Filho de um rei extremamente bem sucedido Ao consolidar o seu reino E ele se encontra numa encruzilhada Por isso que a palavra oportuna E encruzilhada Como a nossa sociedade, nosso mundo atualmente Se encontra Entre caminhos Então Deus Quando você lê o primeiro Terceiro capítulo de primeira reis Fala Salomão amava a Deus Ele amava o Senhor Ou seja, tudo começou com amor E dali Deus se revela a ele E pede com que ele possa Fazer qualquer tipo de pedido E ele pede a sabedoria Então as grandes vitórias E todo o sucesso que ele teve Em todas as dimensões Que ao longo do programa nós vamos colocar Foi ter colocado a sabedoria como prioridade E Deus lhe concede essa sabedoria Quando você continua na leitura do capítulo Essa sabedoria é testada Com dilema ético Com julgamento Então é extremamente oportuno Então à luz da palavra de Deus Tem Tiago, um cinco Aquele que tem fome, sede de sabedoria Peça a Deus Que a todos ele dá liberamente Algo que é um acesso a todos Desde que você se volte para Deus De acordo com o postulado bíblico Eu acho que aí já vale A gente até fazer uma outra pergunta Logo agora mesmo A questão do dom Sabedoria é um dom? Vocês acham que sabedoria é um dom? Um dom? Algo? Vamos lá Antes de responder sim ou não O que é um dom? Pode ter uma visão filosófica E negocia uma teológica Acho que pode ser Eu não sei se ela seria um dom Porque às vezes a gente liga a ideia de dom A algo que você recebe E que você não tem um esforço pessoal para desenvolver Eu gosto de pensar E aí dentro dessa tradição da filosofia Que o homem como é Um ser que pensa Um sujeito que tem essa capacidade da reflexão Ele pode desenvolver certas habilidades e competências Ao longo da vida Como a vida é um caminho, uma estrada Longa e cheia de acidentes A gente vai precisar pensar muito Em vários momentos da nossa vida E é nesse momento que a gente pode modificar alguma coisa E a gente aperfeiçoa A gente melhora E aí que a gente costuma dizer que é um dom Mas a gente desenvolveu aquela habilidade Aquele conhecimento Bacana, bacana Do ponto de vista divino Esse alerta que ela faz É extremamente pertinente A nossa discussão É dom porque é um favor A graça é um favor imerecido Então quando a Bíblia fala Da sabedoria enquanto um dom É um presente que Deus entesoura no nosso coração Mas a Bíblia fala de questões bastante amplas E ela não fecha essa questão Eu gosto Deslocando tanto o assunto Segundo a Timóteo 2,7 Busca se aprimorar Que Deus te dará o entendimento É como se fosse um caminho assemelhante da santidade A santidade nós já somos automaticamente santificados em Cristo Pela fé em Cristo Deus nos enxerga através de Cristo E já somos santos pela fé Mas existe o processo da santidade do discipulado Em que você na sua vida vai exteriorizando esse processo Então eu acho que as ideias são paralelas Elas são complementares Você recebe o dom Ele recebeu o dom Mas ele teve que passar pelo caminho Da experimentação do dom Da manifestação do dom Nesse sentido é um presente de Deus Que você recebe o dom da sabedoria Mas ao longo da sua vida Você manifesta esse dom Não sem esforço Não sem dedicação Porque você buscar sabedoria Já é sinal que você já está sendo sábio Verdade 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 Mas eu realmente entendo que O Senhor nos dá os presentes Mas Muitas vezes a gente enterra esses presentes A gente não os desenvolve A gente perde a bênção Porque Talvez deixe de se encher do Espírito Santo de Deus Para poder realmente colocar aquilo na prática Transformar aquilo numa atitude Num comportamento correto e tudo É Você tem um pouco desse envolvimento pessoal Vontade de fazer alguma coisa E o céu faz a parte dele Saúl era ungido Verdade Verdade A alção é a aposta que Deus faz Para que você sempre utilize aquele presente Da melhor forma possível Ao longo do programa vai ser dito A inteligência Como você bem pontuou E aí a questão moral Que é a questão ética Que ela também vai pontuar De você desenvolver Que analisa isso por bem Se encontra muito no processo de decisão E aí a gente fala Dá para a gente fazer uma separação Entre sabedoria bíblica Ou desculpa Sabedoria mesmo A gente está falando de sabedoria Sabedoria bíblica E sabedoria popular Cotidiana Das relações interpessoais É possível a gente fazer esse tipo de Sim, tem muita diferença Não é, Francisco? A Bíblia fala Sabedoria humana Diabólica Isso E essa diabólica A gente pode pegar Como o Leonardo Boff Colocaria O do Diabolus Do separador Ou seja Aquela que separa Aquela que O reducionismo De você não enxergar as coisas De uma maneira holística Com determinado distanciamento Que é a reflexão teológica Ela filosófica E a teológica também A contemplação das verdades Exige também Então a sabedoria divina A luz da Bíblia Ela é orientada Pelo Espírito Santo de Deus Aqueles que tem a fé No Senhor Jesus Com a presença Do Espírito Santo de Deus Aí vai requerer Uma intimidade com Ele Busca Como você falou Da palavra de Deus Uma leitura orientada Pela palavra de Deus Para que você possa perceber As coisas espirituais A sabedoria do mundo A sabedoria Digamos assim Natural Ela só permite Te conhecer A terceira dimensão Ela só permite Ser o mais hábil Nessa dimensão Nessa realidade Mas a sabedoria divina É a sabedoria da quarta dimensão Ela te permite Compreender as implicações Espirituais E tomar as decisões Mais acertadas É interessante também A gente pontuar Como se falou Em sabedoria popular Que existe uma sabedoria popular Mas essa sabedoria popular Ela pode se confundir Um pouco com o senso comum Que é aquela experiência Do dia a dia Espontânea Fragmentada em alguns aspectos E existe a sabedoria Que a gente está falando aqui Que é um pouco diferente E aí a gente fala Da sabedoria No sentido grego No sentido teológico E a sabedoria divina Que seria Em um nível superior Então a sabedoria popular É aquela do dia a dia comum Acessível a todos Agora uma sabedoria Um pouco mais sofisticada É aquela que ultrapassa O simples nível De pessoas racionais E razoáveis Porque nós somos todos Racionais e razoáveis Porque temos uma educação formal Porque aprendemos minimamente Certas questões éticas Mas daí a ser sábio É um pouco mais acima É um pouco mais acima Dá para medir a sabedoria? É algo que pode ser medido? De repente uma pessoa Ela pode ser mais sábia Do que a outra Dentro desses aspectos Do que a gente está falando Tem uma historinha Que eu gosto demais dela Que fala de um jovem Que ele estava assim A beira do oceano E de repente ele estava lá E ele pegava as estrelas do mar E pegava as estrelas do mar E jogava Devolvia para o mar Pegava e devolvia para o mar Certamente vocês conhecem Essa história, né? E de repente chegou um sábio Lá do alto Era um filósofo, né? E tal E ele do alto Da sua sabedoria Ele ficou olhando Ficou intrigado Com aquele jovem E chegou perto do jovem E disse para ele Jovem, o que você está fazendo? Você já olhou a extensão Dessa praia Quantas estrelas do mar Estão aqui? Você está pegando Uma estrela E jogando Você acha que isso vai resolver Alguma coisa? E aí o jovem Virou para o sábio E disse assim Olha, se vai resolver Eu não sei Mas eu estou fazendo A minha parte Quem foi o mais sábio Dessa história? Eu vou para o intervalo E a gente volta já já E aí o jovem Hoje aqui conversando com você Sobre sabedoria Fica ainda a pergunta O que você acha? É um dom Ou não é um dom? Inclusive a partir do que a gente Já falou aqui Nesse bloco Nós continuamos o bloco Agora também Com a presença da Ana Café Psicóloga clínica E consultora em gestão de saúde Muitíssimo obrigada Ana Por também estar aqui Na cabeça pra cima hoje Tá bom? Queria agradecer muito a vocês Pela possibilidade De a gente estar compartilhando Um conhecimento De várias áreas E poder chegar num consenso Que acho que a gente tem Muita dificuldade para distinguir O que é sabedoria Para o que é inteligência As pessoas ficam um pouco perdidas nisso Isso aí Daqui a pouco Eu quero chegar nessa história Porque eu já comecei o programa Até perguntando isso Sabedoria Inteligência Conhecimento Será que são sinônimos Tudo a mesma coisa Ou como é que são as diferenças Mas daqui a pouquinho Eu chego nessa questão Eu queria saber de vocês aí Na nossa historinha lá Quem vocês acham que foi mais sábio, hein? Ah, o rapaz, né? O menino, né? Porque ele faz a parte dele, né? E talvez se perceba Membro de uma humanidade E cada um faz o seu O seu pequeno papel Os estoicos falam bem disso A gente tem uma linha do pensamento Que é o estoicismo E os estoicos Eles colocam Uma linguagem muito própria A natureza deu a cada um Aquilo que é perfeito Para cada um E nós estamos, então Nesse grande universo Cada um no seu lugar Cumprindo o seu papel Aí você imagina Como se fosse um relógio Tem uma engrenagem aqui E se cada engrenagem Se cada parafuso Resolve Mudar o rumo O todo não funciona Então se cada um Faz a sua parte Cumprir o seu papel Né? Dentro de um Maior De um cosmo, né? É isso aí Não posso falar de Kant Uma mestre de Kant Mas realmente Eu concordo com todo esse pensamento Só para reforçar Que é maravilhoso isso Porque você está inserido No todo, no holos Mas você não perde A sua individualidade Muito pelo contrário A sua individualidade Ela é justamente reforçada Por você fazer parte Desse todo E a preocupação com a vida, né? Essa singularidade que ele teve Em se preocupar com a vida É algo fundamental No caminho da sabedoria Eu acho interessante Assim É isso que eles estão trazendo, né? Principalmente Que foi colocado aqui O dom de cada um, né? Eu acho que a sabedoria Tem muito mais a ver Com o dom Do que a inteligência A inteligência A gente desenvolve De alguma forma A gente tem Habilidade De trabalhar Algumas potencialidades, né? A gente hoje Dentro da psicologia Vem falando muito De psicologia positiva Aonde a gente não fala Da doença A gente fala da saúde Da possibilidade De eu favorecer Dones que eu tenha Aquilo que nasce comigo Que é inerente a mim, né? E aí a gente fala assim Cada vez que a gente Entra em contato Com um estado desse Que a gente consegue Conectar com o dom Com uma facilidade Eu entro num estado De flow Que a gente vai falar De autorrealização Que é inacessível Em qualquer outro tipo De atividade Que não tem a ver Com o dom Meu Inerente, né? Então acho que a gente Poder pensar nisso É o menino Da 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 parábola Da história Lá do sábio Me parece assim Que ele não estava Muito preocupado Em ser Inteligente Ou ser Sábio Ele tinha Um conhecimento De um processo De um ecossistema Que talvez fosse Muito maior Que qualquer coisa Que outra pessoa Pudesse passar Para ele Além de demonstrar Um certo A ideia De que há um desinteresse É um trabalho Que você faz Incondicional Não há um interesse Por trás Ele jogava ali Aquela estrela Do mar Sem Recebia nada Em troca A princípio Só para reforçar A parte teológica Também É a igreja Por isso que o apóstolo Paulo usou a igreja Como um grande organismo E reforça a ideia Que a nossa convidada Trouxe De cada um desenvolver O seu dom E todos juntos Se harmonizarem Ele associa até O corpo humano Exatamente Como um todo Gerar um resultado Eu trouxe Essa historinha Essa parábola Eu gosto demais Dela realmente Tem tantas outras Similares a essa Mas porque tem a ver Inclusive com os conceitos Que a gente trabalhou Aqui O uso do conhecimento Para o bem O uso do conhecimento Para o todo O uso do conhecimento Da inteligência Da gente Não para o nosso próprio Umbigo Mas para fazer diferença E as vezes Muitas pessoas Elas acham Que são tão sábias Porque são Nenhum Por favor Nenhuma Vocês todos São mestres, doutores Etc Mas muita gente Mestre, doutor Deixa isso subir A cabeça E acha que é o dono do mundo E se perde Em coisas muito simples Deixam de ser sábios Em tomadas de decisão No relacionamento Com o outro Num toque Numa palavra Numa situação Ou de vida E se você me permite Aí eu tenho que colocar justamente Porque a própria Bíblia Proverbo de Salomão Nos orienta Exatamente Nesse sentido E alguns meios acadêmicos São chamados de P.H. deuses Por causa Por causa Por causa disso Dessas vaidades Que infla o orgulho E Proverbo de Salomão Vai dizer justamente isso Que vira uma sentença Aplicada à vida A humildade Precede A honra E a soberba Precede A ruína Então Você não é um fatalista Quando você Declara a palavra de Deus Você está sendo Simplesmente Objetivo A humildade É uma característica Intrínseca Da sabedoria Porque o sábio Se reconhece Que nada sabe Que carece Nós que somos Objetos do amor de Deus Estou lendo um livro agora Que é A poderosa fraqueza De John Knox Que é o fundador Da igreja presbiteriana É reformador escocês E eu gostei muito desse título A poderosa fraqueza E você vê que o apóstolo Paulo Era um gênio Gênio Que no Areópago de Atenas Ele Discussou com os toicos Epicuristas E outros filósofos E falou do Deus desconhecido Olha O Deus desconhecido Esses que você escultou Sem saber Sou esse E ali Ele traz todo um conhecimento Em 2 Coríntios capítulo 12 O espinho na carne Porque ele contemplou o céu Através de um arrebatamento Nem se no corpo Fora do corpo Mas tudo levou ele A um caminho de humildade A humildade Eu acho que nós Mascarecemos Desculpa até Estar me alongando um pouco Mas a humildade A sabedoria E o serviço Ao próximo A doação Usar tudo isso Em prol de algo Maior do que você mesmo Perfeito Dá para medir a sabedoria? Olha Sabedoria não Dá para medir a inteligência E assim Inteligência não está Intimamente Relacionado com sabedoria Uma pessoa é muito inteligente Mas não necessariamente Ela é sábia Ela não tem a habilidade E até quando ele fala Do PH deuses Eu fiquei lembrando De uma situação Que foi comigo Em particular Eu quando estava me formando Em psicologia Eu fui Fui bolsista Residente lá Dos servidores do estado E aí você entra Nos servidores Com uma proposta De um aprimoramento De uma residência Que vai virar um doutorado Que vai virar Vai virar alguma coisa Só que assim Quando você escolhe Alguma coisa Que você tem uma habilidade Que você tem uma capacidade Aquilo ali Você se apaixona Você não está preocupado Em ser Utilizar as técnicas Que você aprendeu Você está interessado Em ser Sabe Em manejar A saúde do outro Eu trabalho com saúde Eu trabalho com bem-estar Eu trabalho com qualidade de vida E aí assim Era eu e mais 27 psicólogos E todos os 27 Nessa coisa de formação De estudar a instituição De questionar a instituição E nisso eles não faziam O que era o mais prioritário Que era com o psicólogo Ajudar o outro Que está em sofrimento Dentro de uma instituição hospitalar Então a gente se perde muito No conhecimento No agregar informações No agregar teorias Mas a sabedoria é a prática É como é que eu pratico isso No meu dia a dia Como é que eu consigo trazer isso Que foi Lógico Um conhecimento adquirido E fazer isso se transformar Numa realidade E transformar o nosso mundo Num mundo melhor Onde assim Dentro da minha área Dentro da minha Que a gente hoje Vem padecendo demais De transtornos emocionais E comportamentais Que esses transtornos Não venham a atrapalhar Um processo de crescimento Desse ser humano Ele é sábio Ele não está conseguindo Utilizar essa sabedoria No bem estar dele Pessoal Então a gente entra Com algumas ferramentas Que é Como resgatar isso E essa coisa Da inteligência Da sabedoria Eu tive pessoas Que trabalharam Trabalharam para mim Já E que eram analfabetas E eu nunca vi Tanta sabedoria Numa pessoa Era uma sabedoria De vida Que você pegava E falava assim Nossa Aprendi alguma coisa Hoje Essa pessoa Conseguiu me passar Alguma coisa Conseguiu me passar Algum fundamento Algum sentido Da vida Que a gente Às vezes se perde Na necessidade De ser doutor De ser cientista De ser Mil títulos Às vezes De ter poder São pessoas razoáveis E racionais Mas não necessariamente Sábias Sábias E ainda dentro Eu gosto muito De me remeter A conceitos Do que foi colocado Aqui dos conceitos Todos Mas quando a gente Consegue Usar o conhecimento Que se tem De uma forma inteligente Para fazer o bem A serviço da humanidade A serviço do outro Para ser Trabalhar em todas As situações Aí Flui a sabedoria Aí flui a sabedoria Eu vou Depois eu pergunto Palavra de sabedoria Deixa eu avançar Numa outra coisa aqui É quais são as características De uma pessoa sábia Já que a gente Está falando aqui Olha só Não é aquele que Tem doutor Títulos Etc Eu me refiro ao doutor Porque assim No nosso parâmetro mental Quando a gente fala Num doutor Num mestre Alguém que sabe muito Né Então não é alguém Uma pessoa que sabe muito Não necessariamente É sábia Uma pessoa que as vezes É muito inteligente Não necessariamente Não necessariamente É sábia Então quais são as características De uma pessoa sábia Uma pessoa ponderada Eu pensaria assim São habilidades diferenciadas Porque quando a gente vai falar De inteligência E você me perguntou Se a gente pode medir Inteligência Sim A gente tem testagens Que medem o quantitativo Intelectual Dessa pessoa Então se a gente podia medir Sabedoria Então Porque a gente pode medir Inteligência E aí assim A gente vai no coeficiente Intelectual E tem ali um dado De como que a inteligência Desse sujeito Tá funcionando Dentro de uma média Estabelecida Né Pela psicologia Agora sim A sabedoria É a habilidade De lidar Com áreas Da inteligência Né Que nem sempre São utilizadas Que são subutilizadas Então a gente vai falar De inteligência emocional Inteligência Relacional Inteligência Sinestésica A gente vai ver assim Um garrincha Da vida Né Que era uma pessoa Que não tinha um grau De inteligência Mas que ele era sábio No manejo Com aquela bola E com aquele corpo Que era deficiente Né Então ele tinha Uma área de inteligência Sinestésica Onde ele conseguia Visualizar E a gente vai ver Muito isso em jogador Né De futebol Que não necessariamente Ele precisa ser inteligente Mas ele tem uma Habilidade Que provavelmente Me falta Né Eu não consigo ver Goleiro Bola E Ao mesmo tempo Né Então assim O desenvolvimento Dessas habilidades Inerentes E isso a gente Vai ganhando Quando a gente Se descobre Com essas habilidades Né Eu acho que isso É muito mais Um processo De descoberta Do que De conhecimento Se me permite Ela tocou num ponto Que é extremamente Fantástico Que é a questão Da genialidade O gênio É o que seria o gênio O gênio É como se tivesse Uma virtude Além dos seres humanos Eu me lembrei do Icaro Eu me lembrei do Icaro Não teve como imaginar Icaro Que tentou ir além Das suas forças E caiu Justamente Por essa questão E a questão Da genialidade Que você bem colocou O gênio Ele consegue fazer Coisa que a maioria Das pessoas Não conhece Não consegue Numa determinada área Mas muitos tiveram Vidas trágicas Eu estava lendo A sociologia De um gênio Do Norbert Elias Que vai falar Da história Do Moza E como o Moza Enquanto ser humano Sofreu por causa Da sua personalidade Por causa Da sua genialidade Beethoven Que vem posterior Ele já encontrou Uma sociedade Que aceitava Mais o gênio O excêntrico Então ele não teve Tantas dificuldades Sociais Quanto o Moza Por exemplo E vemos que também Nesse sentido A sabedoria Ela é extremamente Necessária Para que a gente Você perguntou Características De uma pessoa sábia Aquela coisa Que a gente diz assim Ela estava falando Ainda há pouco Uma pessoa Que era Analfabeto Mas extremamente sábio O que é? O que faz a gente Olhar para uma pessoa E dizer Caramba Ele é um sábio Ele tem sabedoria Aí há sabedoria Quais são? Olha só Existe uma coisa Que a gente pode olhar também Que Eu acho que talvez Pela filosofia kantiana Nós podemos caminhar É o seguinte Quando a pessoa Primeiro Ao agir Ela pensa No outro Ela se coloca No lugar do outro Esse é um dado importante E às vezes Isso não está relacionado Com o grau De instrução Uma pessoa erudita Uma pessoa pode ser erudita E perversa Moralmente falando Mas você às vezes Observe em certos relatos Dos pessoas mais comuns Na vida cotidiana Que ela não fez Certa coisa Ou não realizou Certa atitude Ou é Certa atividade Ou porque ela pensou Na outra pessoa É E as coisas mais banais Do cotidiano Achou um documento Achou um celular Achou uma mala Com dinheiro E era uma pessoa Fragilizada economicamente E por que que ela Teve aquela atitude Que às vezes A mídia coloca Como uma coisa Extraordinária Ela devolveu a mala Com dinheiro Não, ela devolveu Porque ela se colocou No lugar daquela pessoa Então eu particularmente Pela leitura kantiana Pelo pensamento do Kant Que traz o imperativo categórico Que já te diz Antes de agir Avalie a máxima Da tua ação Se colocando No lugar da outra pessoa E depois Verifique se toda a sociedade Suportaria O que você vai fazer Porque se você faz Todo mundo pode fazer igual Então coloque-se No lugar do outro Em primeiro lugar Em segundo lugar Joga no plano da universalidade Imagina o que aconteceria Com a sociedade Então existem pessoas Que sentem isso E não leram isso Em lugar nenhum Elas sentem isso Elas falam isso Eu queria assim Ouvindo ela falar Tentar fazer uma separação Que a gente tenta Trabalhar isso muito hoje Porque assim A gente hoje Tenta fazer um trabalho Muito E ontem Até eu estava assistindo Uma palestra Sobre Falando disso As escolas Elas não estão preparadas Para criar jovens Saudáveis Para o nosso mundo Elas estão muito preparadas Para inserir conteúdo De física, matemática Português História Mas preparar esse jovem Para ser sábio E a grande dificuldade Do nosso jovem Na inserção Do mercado De trabalho É que ele Não tem Uma mentalidade Proativa No sentido De gerenciar A própria vida Emocionalmente Então a gente Vai ver diversas Pessoas Com altíssimo Potencial Eu tive Essa experiência Até alguma coisa Que vocês estavam falando Me fez lembrar Eu trabalhei muito tempo Dentro de uma instituição Um colégio Centenário Trabalhei dentro Do colégio militar Do Rio de Janeiro Onde tinha um núcleo De crianças super dotadas Hiper dotadas Essas crianças Elas tem o mesmo sofrimento Que uma criança Com síndrome de Down O sofrimento emocional Delas é o mesmo Pela diferença Delas se enquadrarem No meio ambiente Quando ele fala De Einstein E precisava Vamos falar sobre isso Um programa inteirinho Sobre esse tema É um assunto assim E assim Eles precisavam Transformar Aquele alto potencial De conhecimento Consciente intelectual Em sabedoria Numa forma de viver De maneira sábia Essa vida E tinha um trabalho Específico Para eles Para não se sentirem Destituídos Isolados Desinstitucionalizados E aí assim Esse é um trabalho Que precisa ser feito De forma global Eu acho que Com grandes empresários Com empresários E com crianças Que venham a ser Esses empresários E aí quando Ela coloca Essa questão Da compaixão A gente já está Começando a falar De valores e virtudes Ana, deixa eu Falar uma coisa É porque o nosso tempo Estourou Eu preciso para o intervalo Eu vou dar uma paradinha E eu volto contigo Para terminar Sua linha de raciocínio Tá legal? É essa questão Da sabedoria Valores e virtudes E a gente entrando Nesse texto E eu quero Falar com você também Queria que você Me dissesse o seguinte Salomão Ele recebeu Sabedoria Divina Ou ele recebeu A palavra De sabedoria Nesse momento Uma palavra De sabedoria Nesse momento Da história Que é tão marcante A respeito de Salomão E a gente vai aproveitar Para você esclarecer Para a gente O que é a palavra De sabedoria Tá bom? Intervalo Eu volto já A gente está aqui falando Sobre sabedoria Refletindo Sobre sabedoria E o Francisco Estava comentando Aqui numa brincadeira De que Como é que é Francisco? Um amigo meu Que ele Costuma dizer assim Eu sou mais humilde Que você Sou mais humilde Dos humildes Mais humilde Dos humildes Pois é Haja humildade Nessa história Com certeza Haja humildade Nessa história Mas então Ana Termine a sua Linha de raciocínio É que Celeste Estava falando Sobre a questão De valores De virtudes E hoje Isso é fundamental Na concepção De um sujeito Mais inserido E mais adequado Ao meio Em que ele vive Né Eu só fico Preocupada Porque assim Tem pessoas muito sábias Que não tem valores E virtudes Né E que utiliza Essa sabedoria De uma forma Muito inadequada E assim A gente vai ver Se a gente for falar Dentro da área Psi Né Os psicopatas São pessoas Extremamente sábias Extremamente sábias Eles tem uma sabedoria Em cima Uma inteligência Em cima da média Eles conseguem Conduzir o pensamento Deles Eles conseguem Articular situações Mas não tem valores E virtudes Nenhum Internalizados Né A relação dele Com o mundo Dele A volta Né Se eu for falar De compaixão Não existe Se eu for falar De culpa Né Se eu for falar De Que a gente fala muito Né De gratidão De relação Com o poder superior Não existe E a gente estava vendo Aqui no início Dentro da nossa Da conceituação De filosofia Né Pela nossa Mestra Aqui É Clara De que na verdade A sabedoria O conceito De sabedoria Está relacionado Com fazer o bem Né O que nos levaria A confirmação Daquilo que se acabou De falar Que por exemplo Os psicopatas Eles não são sábios Eles são Muito inteligentes Né Eles Mas não são sábios Porque eles não usam isso Para efetivamente O bem Né E só para não perder o gancho Eu penso que hoje Um dos maiores problemas Das nossas escolas Na 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 Administração do ensino Né Na questão da educação É não dar sentido Aquilo que é aprendido Nas escolas De forma Que esses alunos Possam sair das escolas E utilizar Esse conhecimento Saber como aplicar Esse conhecimento Transformando Em benefício Para as suas próprias vidas Né Isso realmente É um É um problema Eu sei que você está doido Para falar sobre isso Vai Não tem jeito Porque Até a tua palavra Que você Vai ter a reunião Do Derek Dos professores De ensino religioso Que a gente defende Justamente Essa questão Da transcendência Essa questão De você cultivar Esses valores Não dizendo Que a pessoa Que não tem religião Não possa De maneira nenhuma Mas a gente fala Da especificidade Do ensino religioso Você tem a Olimpíada De matemática Tem a Olimpíada De astronomia Você não tem a Olimpíada Do perdão Por exemplo Entendeu Que envolve Essa dimensão Do ser humano Como a gente conversava A questão fragmentária Da educação Não permite Ter essa visão Mais completa Perfeito Seria interessante Também Francisco Nessa abordagem nova Que a gente tem Da educação Que insere Esse ensino religioso Inserir também O ensino da ética Até porque a ética Sempre muito próxima Do ensino religioso Mas assim Trabalhar bastante Esse olhar Para o outro Porque é isso mesmo Se eu for buscar Na filosofia O sentido Do sabedoria Jamais vai estar Vinculado ao mal Jamais vai estar Vinculado A desmedida Como os gregos Gostam de falar A desrazão O desequilíbrio Sempre Numa conduta ponderada Sempre Na frônese Que significa Prudência O homem prudente E só para a gente Fechar esse pedacinho Que é interessante O Aristóteles Ele traz a ideia De equidade A equidade É a justa medida É o caminho justo É o caminho do meio E o mais interessante É que ele vai trabalhar A ideia de equidade Quando ele vai Numa ilha Chamada Ilha de Lesbos E observa arquitetos Daquela época Medindo pedras Com uma régua flexível Dessa ideia Ele vai tirar a ideia De justiça Como justo meio O justo Aí lembra do Salomão O justo Não é nem o excesso Não é nem a falta Nem o excesso É a justa medida É a ponderação Diante daquelas circunstâncias É aquela equidade O justo meio Então sabedoria Tem a ver com isso Então seria muito bom Se pudesse também Seria dentro desse trabalho Muito desse olhar Da ética Eu acho que toda a formação O próprio currículo De pós-graduação Como nós conversávamos A ética e responsabilidade social Como uma disciplina Curricular Nesse sentido Para que isso Possa ser resgatado A gente costuma falar É uma crise ética Ou crise da ética Mas aí já seria Outro programa Outro programa Vamos lá Para aquela pergunta Já que a gente falou Em palavra de sabedoria Que é a questão Do que a gente traz Do ponto de vista bíblico Do dom Da palavra de sabedoria O que é a palavra de sabedoria? E Salomão Ele teve uma palavra De sabedoria? Com certeza Eu vou ler dois trechos Um de Provérbios Capítulo 16 Que ele vai falar Sobre Capítulo 16 De Provérbios Versículos 22 e 23 O entendimento Para aqueles que O possuem É fonte de vida Mas para o insensato A sua estultícia Lhe é castigo O coração do sábio É mestre Da sua boca E aumenta A persuasão Dos seus lábios Isso é Provérbios E quando você lê Segunda Crônicas Relato das Crônicas Dos reis A rainha de Sabá Visita Salomão Capítulo 9 De Segunda Crônicas A rainha de Sabá Ouvida a fama de Salomão Vem a Jerusalém Prová-lo com perguntas Difíceis Com muito grande comitiva E Salomão No versículo 2 Para ganhar tempo Na nossa leitura Salomão lhe deu resposta A todas as perguntas E nada lhe houve Profundo demais Que não pudesse Explicar E no versículo 22 Diz assim Assim o rei Salomão Excedeu a todos os reis do mundo Tanto em riqueza Como em sabedoria Todos os reis do mundo Procuravam ir ter com ele Para ouvir a sabedoria Que Deus lhe pusera no coração Então esses dois versículos Vão falar da centralidade Do coração Enquanto Deus colocou a sabedoria No coração De Salomão Para que ele pudesse ser Extremamente bem sucedido Conversávamos também Ela citou A filosofia aristotélica Do meio Entre o vício Aquele caminho Mediano Que ele coloca A questão da virtude E na filosofia oriental Nós conversávamos Siddhartha Gautama O caminho do meio Do budismo A própria ideia do budismo Do taoísmo também Do equilíbrio De você coordenar essas forças Para que você possa tomar sempre As atitudes mais acertadas No caso de Salomão É extremamente fundamental Que a sabedoria Vem justamente desse equilíbrio E da sabedoria Que Deus colocou no seu coração No sentido que Deus É o supremo bem Sumo um bônum Para falar como São Tomás de Aquino Sumo um bônum Deus é a perfeição Então o bem voltado A sabedoria E quando nós temos Ezequiel 28 O inimigo das nossas almas Isaías 14 Ezequiel 28 Fala Tu era cinete da perfeição Ele Em sabedoria E formosura Então nós poderíamos entender Que o inimigo No seu selo Foi falado de medidas No seu selo Ele tinha sabedoria E formosura Quando a formosura Ultrapassou a sabedoria Ele Se desequilibrou Não foi na verdade Nem a beleza Foi a sua percepção Da beleza Que lhe levou Ao desequilíbrio Que o corrompeu De dentro para fora Eu queria aproveitar Para me lembrar Uma questão Da gente estar falando Dessa questão Do conhecimento E da sabedoria Porque esse inimigo O diabo Ele um dia Falou para Jesus Assim olha só Olha lá Tudo ali É se tu Prostrazes Me adorares Eu te dou Aquilo tudo lá Ou ele se refere Vai lá na Bíblia E ele pega um trecho Bíblico Usa a palavra Usa a palavra Para chegar Para Jesus E dizer o que está na Bíblia E Jesus usa Vai dizer para ele Que também está escrito Não tentarás O Senhor tem Deus Com a própria palavra Aí eu vi uma entrevista Do Augusto Cury Aí só para citar Elas vão aprofundar Com a devida propriedade Jesus É o modelo De líder De perfeição De sabedoria Conhecimento Ele é o mestre Dos mestres Não existe solução Possível Para a humanidade Fora de Jesus Cristo Ele é o paradigma Dos paradigmas Porque nele O professor Augusto Cury Psiquiatra Ele coloca justamente Que ele se chegou Ao próprio mestre Dos mestres Pelo caminho da neurociência Pelo caminho da psiquiatria E viu que Jesus Ele realmente Uma resposta emocional Social Psíquica Para qualquer desafio Quando o próprio inimigo Veio Não falta no inimigo Conhecimento Não falta nele Inteligência Mas falta A base de toda Sabedoria Que é o amor Porque jamais Ele pensa no outro Como buscar a sabedoria? Como é possível? Como a gente pode buscar Sabedoria? Acho que é um autoconhecimento Naquela questão Você já tinha falado Tem que ter um movimento Acho que a sabedoria Começa pelo autoconhecimento E não é fácil A gente buscar o autoconhecimento A gente vive Um dia atrás do outro Uma modernidade líquida Do Bauman Uma sociedade frenética De muita informação Buscar a sabedoria É parar É parar e escutar Eu posso até pensar Assim Seria mais ou menos Se nós pudéssemos mergulhar No mar Com todo equipamento É claro Lá no fundo A gente não vai escutar Nenhum barulho da cidade A gente vai escutar O nosso coração Num silêncio Muito forte Talvez num deserto também Então O autoconhecimento É buscar Essa reflexão Sobre a sua própria conduta É assim que A gente costuma Ler um pouco Na filosofia É identificar Os seus próprios erros Porque aí você vai A aprender a reconhecer o outro A perdoar o outro Porque a pergunta Que eu acho que a gente tem que colocar Junto com essa pergunta O que é a sabedoria É o seguinte É uma pergunta silenciosa Que está aí É como perdoar Junto com a sabedoria De Jesus Cristo Jesus Cristo Foi um grande sábio Que trouxe E assim Ele trouxe pra gente Um conhecimento Muito pautado No equilíbrio emocional Então assim Pra eu ser sábio Eu preciso Ter um equilíbrio Sobre essas emoções Eu preciso Ter um equilíbrio Sobre como Os meus sentimentos Me regem E ontem Eu estava assistindo A palestra justamente Do Augusto Cury E ele estava dizendo O pensamento Ele é virtual Ou ele é real E a gente ficou assim Não, porque o pensamento É real O pensamento é virtual Porque ele é decorrente Da emoção E a gente pensa Ele detona uma emoção E essa emoção Vai fazer com que eu tenha Um formato de agir Dentro da clínica Dentro do trabalho Que a gente faz Eu trabalho muito Com 12 passos Que é uma proposta De tratamento Focada Na Bíblia Que vem muito Voltado Com conhecimento Bíblico Em que num primeiro momento Quando a gente fala De humildade O primeiro passo Fala Admitimos que somos Impotentes Que tínhamos perdido O controle da nossa vida E aí quando o sujeito Ele chega nesse momento De admitir uma impotência Ele admite Que ele é falível Precisa de muita humildade E isso inicia O que a igreja Vai falar E que a gente Com essa proposta Terapêutica Vai falar também Que é um processo De reforma íntima Perfeito Né E aí assim No momento em que Eu me admito Como um sujeito Que estou aqui Para desenvolver Um conhecimento Interno Eu estou Cada vez mais Investindo Num processo De sabedoria As pessoas Que conseguem Passar por esse processo De reforma íntima São pessoas mais sábias Bacana Eu sei que o tempo estourou Eu só vou ler Tiago 1,5 Que aí é a palavra de Deus São visões que convergem São rios aqui Que convergem De uma maneira maravilhosa Se porém Algum de vós Necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá Liberalmente E nada Lhes impropera E ser-lhe-á concedida Verso 6 Peça porém Com fé Em nada Duvidando Pois o que duvida É semelhante A onda do mar Olha só Olha só Com isso a gente vai aí Para o nosso último intervalo Mas a gente volta já já Para as nossas considerações finais Tá bom? Vamos lá Cabeça da cena Cabeça da cena Falando sobre sabedoria Aqui um programa Super bacana Tipo papo cabeça mesmo Cabeça pra cima Muitíssimo obrigada Pela presença Pela participação de vocês Acho que foi ótima A nossa reflexão Nosso papel aqui É esse mesmo Levantar Fazer as pessoas pensarem Pararem para pensar E eu acho que Vocês conseguiram fazer isso De uma maneira muito bacana Ana Seu comentário final E despedida Em 30 segundos 30 segundos Vou utilizar uma certa sabedoria Para conseguir falar Em 30 segundos Eu quero agradecer A oportunidade De estar dividindo Esse espaço Com vocês E assim Hoje não é comum Falar de inteligência Sabedoria Sabedoria numa mesa Com uma filósofa Teólogo Com teólogo E aí a gente começa A não falar de potencialização Do ser E a gente começa a falar Em ser do ser Esse ser Ser integral Como ele deveria ser Então uma oportunidade Muito engrandecedora Muito engrandecedora Para mim Nesse dia de hoje Muito obrigada Bacana Bacana Clara Bom, a experiência é ótima Então o que eu deixaria De uma dica importante É sentar com os amigos Procurar fazer uma reflexão Trocar impressões Dividir Compartilhar leituras Porque esse é o caminho De a gente se conhecer Um pouco melhor Ali um pouquinho De filosofia também Para poder Oxigenar o pensamento Com novas ideias Porque quando a gente Compartilha isso Na verdade Nós fazemos parte Da humanidade Então quando a gente Compartilha conhecimentos A gente vai se tornando Mais completo Porque a gente vai Percebendo novos olhares Então essa é a ideia Que fica aqui Dessa sabedoria Que é um tema tão empolgante Você está sugerindo Para as pessoas Que elas filosofem mais Filosofem mais um pouco Francisco, elas já gastaram Todo o teu tempo Com certeza Faz do cavaleirismo Ótimo Resgatar Estamos resgatando A sabedoria A gente resgata o cavaleirismo Agradecer a oportunidade Agradecer Sempre os convidados Maravilhosos Também Além de profissionais Você vê que o saber Na vida delas É uma vivência Existe ocupação profissional Mas é uma dedicação Da alma Isso é muito bom Agradecer a sua condução Sempre brilhante Maravilhosa E principalmente com unção Para nós A unção É o que faz a diferença E que o Espírito Santo Continue nos abençoando Em nome de Jesus E nos dando sabedoria Com certeza E nos dando sabedoria Obrigada mais uma vez Obrigada a você Que está aí em casa Agradecemos a sua presença A participação aí conosco E terminamos o programa Como sempre Com boa música E eu deixo vocês Com o Flávio dos Levitas Cantando pra gente Paz Sinto algo diferente Dentro da congregação Uma chama que acesse Envolvendo a cada irmão É tão grande a alegria Que ninguém pode explicar Que a igreja reunida Glorifica sem parar Foi ele que chegou Raiz de Davi Leão de Judá Foi ele que chegou Os seus anos não há quem possa contar Ele move céu e move terra Para abençoar seu povo Operou lá no passado E vai operar aqui Eu quero mais Mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim